Sem respeito não é amor, não. Sem confiança não é a razão para continuar. Não é não, gente. Sem comunicação não é relacionamento. Sem respeito não é amor. Sem confiança não é a razão para continuar. Repetir, para você colocar na sua cabeça e não esquecer disso não. Beleza, pessoal? Confiança é tudo e respeito mais ainda. Respeito é como a pessoa se comporta na sua frente, carácter, e como ela se comporta na sua ausência. Não esquece disso não. E para finalizar, nunca esquece que hoje vai ser o melhor dia no mundo. Hoje vai ser o melhor dia no mundo. Eu tenho fé, você tem a fé. Não esquece, entrega tudo na mão de Deus, porque você vai muito longe. Hoje vai ser o melhor dia no mundo. Hoje vai ser o melhor dia no mundo. Hoje vai ser o melhor dia no mundo. Então vamos. Eu danço, eu danço, porque do nada a gente pega e ela se ia deitar assim, ela deitou. Tá fazendo uma cena do passo doble. Bem apaixonado com ela, quase a boca na minha boca, quase a beijar ela, do nada eu... Roteirista. Qual é o seu nome mesmo nessa cena aí? Alejandro. Alejandro, entendi. O que você tá achando do passo doble, Alejandro? Tô apaixonado com o passo doble, gente. Que isso, cara? Imagina, de longe. Falei como eu falei. Falou. Ó, ele vai tá sentado, bebendo um copo de uísque, fumando um cigarro, de repente entra uma mulher. Ah, tem que jogar o cigarro e entrar no lixeiro. Tá de longe, com o vestido vermelho, dançando assim, sozinha. Sozinha. Vamos ver como tá fazendo. E o Eduardo levanta assim, com minha roupa, minha roupa bem... Bonita, elegante. É o quê? Tchau. Ela só quer viajar, ela só quer viajar Da noite pra praia, da praia pra casa, da casa pro lar No drop alucinante, constante da onda eterna Quem reina é ela no reino do mar Ela só quer viajar, ela só quer viajar Cause you're mine You better stop the things you do I ain't lying Porque eles tão dando as dicas pra gente, sabe? E eu vou até botar aqui o itinerário pra vocês Pra vocês ficarem um pouquinho de inveja Inveja nada, vão com a gente Sério, a Raiz tá aqui Tem vários, se não quiser fazer esse Tem vários outros, super legal Dentro das minhas condições E vou te falar Não é como vocês imaginam Sério, a gente tá com a Travel Cruzeiros Que viu tudo pra gente Tipo, falou, olha, essa daqui é a melhor rota pra vocês Vai ser muito mais legal Esse navio da Royal A edição do Bella Strip Vim aqui contar pra vocês, gente Porque, sério Pessoas, eu, tá? Pessoas, incluindo eu Antes de fazer essa viagem pro Cruzeiro Eu sempre achei que deveria ser muito caro Enfim, que não tava gás Com um valor super em conta E sabe o mais legal? É que a gente come o dia inteiro Que é tudo ao, inclusive A gente come e bebe o dia inteiro E só gasta aquele valor Sério, você já pagou E você vai lá Em janeiro teremos a segunda edição do Bella Strip Quem acompanhou esse ano sabe do que eu tô falando Dessa viagem maravilhosa que eu e minhas amigas fizemos Que foi num cruzeiro Bom dia, meu povo Daqui a pouco eu tenho ensaio Tô trabalhando a todo vapor But Férias tá chegando Come o dia inteiro Bebe o dia inteiro Curte Porque lá tem balada Tem piscina Tem tipo Tem tudo lá dentro Tem tudo lá dentro Tem shopping Tem muita coisa legal Eu tô contando os dias já Vou botar aqui a contagem regressiva pro dia Vai ser muito legal pra vocês também Tipo, foi dando as dicas pra gente Nos auxiliando, sabe? Por exemplo, esse ano a gente tinha feito cinco dias Ano que vem a gente vai fazer sete Quase o mesmo valor A gente vai aproveitar muito mais isso Com a Roya, o Caribe Foi muito legal A gente conheceu Bahamas, Haiti Enfim, tava aqui comprando Desse ano, né? Desse ano que tá vindo Em janeiro a gente vai fazer a segunda A gente vai fazer a segunda Tá fazendo uma cena Do passo doble Quase a boca na minha boca Quase a beijar ela Roteirista Qual é o seu nome mesmo nessa cena aí? Alejandro Entendi O que que você tá achando do passo doble, Alejandro? Nossa, eu tô apaixonado com o passo doble, gente Que isso, cara? Imagina De longe Fala aí como eu falei Falou Ó, ele vai tá sentado Bebendo um copo de uísque Fumando um cigarro De repente entra uma mulher Ah, tem que jogar o cigarro e entrar no lixero Tá de longe Com o vestido vermelho Dançando assim Sozinha Bonita, elegante Olá, senhorita Alejandro, quer ser comigo? O que? Ela quer dançar comigo? Abraham me rana comigo? Meu nome é Alejandro Pega aqui um flor vermelho aqui Virou tango Tudo bem, mistura os dois Vamos lá Tá bom Na minha boca aqui E pega ela assim Ele quer fazer a aula de passo doble o resto da vida Quero, quero muito Preciso Acabamos Mais um ensaio Mais um ensaio, pessoal Foi incrível demais A gente nem apareceu muito essa semana nos stories Tava meio corrido aqui Só pensando em ensaiar esse menino Isso aí Ensaiamos bastante Amanhã, sábado e depois domingão, gente Tá chegando Tá chegando A gente tá ansioso, né? Muito Muito, muito, muito Ele tá amando Vocês viram, né? Nos stories Tô apaixonado com o passo doble De verdade De verdade Obrigado, parceira Quer saber de outra vida agora? Passo doble é nato Nato Beijo, gente Amamos vocês Obrigado, caraco Tamo juntos Tchau Tchau Boa tarde, todo mundo Tchau 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 Tchau